Olha, Elaine Freire está desde cedinho acompanhando de perto as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes e toda a situação, né? Situação dramática, situação em alguns casos assim de revolta das pessoas porque foram desrespeitadas. Uma humilhação, você tem que descer do alto do trem, no meio dos trilhos com a ajuda das pessoas, porque a gente está falando de trens que ficaram parados hoje cedo as portas foram abertas, você está vendo na imagem, para quem não estiver, o que a gente está mostrando agora na nossa live é exatamente isso, as pessoas tendo de descer com a ajuda de outros passageiros não havia ninguém ali da CPTM para ajudar essas pessoas tendo de descer nos trilhos e subir num trem que estava ali parado paralelamente uma altura, sei lá, de 1,60m, 1,70m mais ou menos nem todo mundo conseguia, aliás quase ninguém conseguia subir sem a ajuda de alguém Vamos atualizar, até porque a situação começou ruim na linha 7 mas foi se espraiando e provocando dificuldades em outras linhas na 8, na 10, e aí já viu, né? Um monte de queixa com toda a razão aqui dos nossos ouvintes Atualização de momento, hein, Elaine? Bom dia mais uma vez Bom dia, Sheila, Maiar e Ivan A situação continua a mesma, né? Ainda plataformas muito cheias este problema que ocorre no sistema de energia prejudicando a operação da linha 7 Rubi da CPTM pelo menos desde as 6 horas da manhã Situação agora, os trens circulam ainda em via única entre as estações Piqueri e Luz gerando maiores intervalos em toda a linha usuários relatam até a espera de mais de 2 horas para conseguir embarcar hoje na estação Barra Funda Alguns passageiros chegaram a pular os trilhos para deixar a plataforma, por exemplo, na estação Água Branca as imagens para quem acompanha a gente nas redes sociais são estas, né? Plataformas cheias e o pessoal se arriscando entre os trilhos Após o aviso da interrupção da circulação A contadora Jéssica Moraes conta como é que foi a correria para o pessoal ser transferido para outro trem Parou um outro trem do lado mas só que a gente teve que descer então tem idosos, crianças pular para a via é mais ou menos um metro, né? do trem até o chão e tivemos que subir no outro trem aí os homens entraram primeiro e foram ajudando as mulheres, as crianças, idosos mas não apareceu nenhum guarda nenhum funcionário da CPTM para nos orientar pessoas caindo aqui no trilho As plataformas permanecem cheias mas até agora há reflexos ainda em outros ramais como na linha 10 da CPTM e na 8 da via mobilidade os passageiros reclamam dos transtornos na linha 7 Rubi como superlotação Tem lotado, falando para a gente ter compreensão sendo que o que mais a gente tem é compreensão e nada adianta lotado o trem as estações estão tudo cheias A bagunça total aqui na linha Rubi Então o calor humano nos treinos da CPTM aqui não dá para entrar é absurdo E aí, vamos fazer o que a CPTM? O serviço 710 que permite que os passageiros das linhas 7 Rubi e 10 Turquesa possam circular pelas duas linhas sem a necessidade de transferência de trens na estação Brás permanece suspenso A linha 10 Turquesa funciona normalmente de acordo com a CPTM mas há os reflexos aí de superlotação segundo os relatos dos ouvintes da Band News FM os problemas no sistema obrigaram também a ouvinte Shirley Soares a seguir de ônibus hoje para o serviço depois de não conseguir embarcar na estação Vila Aurora Eu desisti de ir para o trem ficar no trem porque conforme ele vai passando pelas estações o pessoal não quer saber se eles querem entrar e para mim é muito ruim porque eles começam a apertar, apertar, apertar e depois fica insuportável e acaba passando mal Eu desisti de ir de trem e estou indo de ônibus aí eu vou de ônibus até a região da Praça do Correio ali, lá do País Sandu e de lá eu vou pegar outro ônibus para o Belém A situação agora, né ainda com os coletivos acionados gratuitos ali no plano de apoio entre empresas em situação de emergência atendendo o trecho entre as estações Piqueri e Barra Funda os técnicos ainda trabalhando para normalizar a operação Ivan Valeu Elaine Muito bem Muito bem, a gente agora quer tentar entender e responder as perguntas dos nossos ouvintes e para isso a gente está com o diretor de operação e manutenção da CPTM Luiz Eduardo Argenton Luiz Eduardo, bom dia para você eu queria saber o que foi que aconteceu dessa vez que a gente viu aquelas cenas a gente nos trilhos pessoas sem informação a princípio um problema de energia que a gente vê acontecendo seguidamente mas dessa vez o que foi que aconteceu na linha 7, Rubi bom dia para você Bom dia bom dia Sheila Mayara Bom dia Bom dia Na realidade hoje nós infelizmente tivemos um problema na nossa no setor de energia na rede aérea isso aconteceu na região de Água Branca e aí nós tivemos que parar um trem em função dessa dessa ocorrência dessa falha e a gente agora está aí trabalhando para restabelecer o sistema que já está dentro dos próximos minutos já normalizado ok Luiz eu acho que assim toda operação ainda mais operações que são automatizadas elas estão sujeitas a ter problemas se você o trem é movido a energia se não há energia vai ter algum problema mas o que a gente nota muito das reclamações dos ouvintes mais do que quando dá o problema é justamente a falta de um suporte da CPTM a gente ouviu aqui você também estava na escuta ouvindo a reportagem aí da Elaine falando que nessa transferência e as imagens mostram isso de um vagão para o outro poxa vida as pessoas tendo que escalar o trem não tinha gente para ajudar a outra ouvinte até perguntou e aí vamos fazer o que CPTM não tem como a gente não tem como prever o problema o problema a gente lida com ele quando acontece mas não tem ali um plano de contingência de gente mesmo de pessoas para poder dar esse suporte porque a impressão que dá é que os usuários ficam meio que adeus dará ali no meio entre uma estação e outra sem ter ou sem saber como agir numa situação dessa então Ivan a gente tem sim nós temos vigilantes que são deslocados rapidamente para a região da ocorrência que no caso desse foi entre estações então demora um pouco mais para que eles cheguem nós temos o nosso maquinista preparado para atender também ele desce e já começa a tomar ações em relação aos procedimentos para atender as pessoas no caso em particular de hoje a distância de um trem que encosta do lado para poder fazer o transbordo é um pouco grande a gente tem trabalhado já estamos em um projeto e já estamos na reta final desse projeto de uma plataforma que vai atender praticamente 80% das linhas da CPTM que são mais de 190 quilômetros de extensão essa passarela vai permitir que eu consiga fazer a transposição do passageiro de um trem para o outro de uma forma muito mais rápida muito mais segura só que a gente está estudando esse equipamento ele tem que ser um equipamento robusto tem que ser leve ele tem que dar garantia para que as pessoas não sofram um tipo de acidente no transbordo de um trem para o outro isso a gente está encaminhando ele já está em fase final para a gente poder colocar nos trens caso seja necessário o importante é não dar falha mas como você mesmo falou às vezes isso pode acontecer então a gente tem que ter uma estratégia e uma estratégia bastante segura é essa a gente fazer o transbordo do passageiro de uma via para outra para que a gente possa tirá-lo rapidamente da situação em que eles se encontram Luiz Eduardo a gente tem aqui acompanhado a situação especialmente desde o início do ano a gente tem quase todos os dias podemos dizer assim a gente tem algum tipo de falha especialmente envolvendo energia então são dezenas de falhas ali na CPTM envolvendo falha de energia enfim a minha pergunta é o que pode ser feito ou tem algum plano que a CPTM possa colocar em prática para evitar para diminuir pelo menos situações como essas porque elas acontecem em geral nos horários de pico seja de início de manhã no fim da tarde as pessoas escrevem para a gente aqui que não aguentam mais estão muito cansadas de tanta falha especialmente na rede aérea tem alguma coisa que possa ser feita alguma esperança para dar para essas pessoas então nós temos investido em manutenção preventiva e principalmente manutenção preditiva a gente todas as noites a gente passa nós passamos um veículo que faz análise de temperatura um pouco técnico mas garante a segurança da do sistema a nossa rede aérea o que acontece a gente tem nos dados que nós temos nos indicadores que nós temos nós temos aumentado em muita disponibilidade de rede aérea infelizmente a gente ainda tem um problema grave de vandalismo os problemas recentes que nós tivemos todos foram apontados por vandalismo as pessoas infelizmente ainda continuam jogando objetos na nossa rede cabo furto de cabos então todos esses problemas geram esse desconforto principalmente nesse sistema que é um sistema extremamente crítico que é um sistema de rede aérea é porque a gente noticia que praticamente toda sexta sábado domingo os trens da CPTM da linha tal vão circular em horário porque eles vão fazer manutenção vão fazer testes de rede mas aí chega na segunda-feira problema de energia é por isso que a gente também entende o lado do usuário que está aqui mandando mensagem falando que cara a gente não vê isso acontecendo eu tenho uma uma questão e que eu sempre trago aqui no ar Luiz que é a questão do tempo de informação da CPTM porque a CPTM presta um serviço de informação aos usuários sobre o funcionamento das linhas se essas linhas estão funcionando ou não o que a gente tem percebido aqui é que demora muito para atualizar quando há um problema eu queria saber se há algo também sendo estudado nesse sentido hoje por exemplo a primeira mensagem que chegou para a gente eu estava aqui no ar às 6 horas e 2 minutos da manhã falando de problemas na linha 7 rubi a CPTM só foi atualizar o painel às 6h25 e foi a hora que a CPTM enviou a nota também aqui para a Band News FM nesse tempo de 25 minutos muita gente poderia ter mudado ali o caminho mudado o trajeto por que demora tanto para atualizar esse sistema que informa os usuários sobre a situação das linhas os nossos sistemas eles são todos interligados nosso centro de controle operacional ele já imediatamente no momento que ele sabe de uma ocorrência ele já notifica e isso já vai para o nosso sistema vai para o site o pessoal nosso da imprensa já é comunicado e a gente já faz todas as comunicações no caso aí para atender ao que você acabou de falar informar o nosso passageiro e informar a imprensa em relação ao que está acontecendo o que eu tenho hoje do meu sistema é que a gente passou as informações no momento que a gente teve a ocorrência eu preciso entender se houve algum pode ter acontecido algum problema pontual na subida de dados para os sistemas que vocês acessam mas aí eu vou checar é importante checar porque essas críticas a gente não está aqui batendo ou bater a gente quer ver a melhoria do sistema então se há um sistema de informação que ele funcione e eu te digo eu estou te falando aqui com toda a certeza do mundo não foi na hora demorou 25 minutos para atualizar no sistema é o que disseram os nossos ouvintes e mais havia informação de falha na rede de energia que era o que se escutava em algumas estações no fone aqueles anúncios que fazem mas em painéis eletrônicos o usuário na via ou enfim porque geralmente o usuário na via é um problema que é resolvido mais rápido do que um problema de energia elétrica enfim então há também esse problema na comunicação a gente está pontuando isso até para informar também e depois cobrar que melhore a Elaine Freires que fez a reportagem ouviu aqui os nossos ouvintes Luiz está aqui no estúdio também ela tem uma pergunta para te fazer senhor Luiz quatro horas após essa falha no sistema de energia a gente já sabe qual que é o motivo foi vandalismo qual que é o problema qual que é a dificuldade agora a previsão de normalização do sistema a gente já consegue trazer para o nosso ouvinte aqui da Band News FM então a gente fez todo um remanejamento elétrico e a gente está a informação que eu tinha um pouquinho antes de falar com vocês aqui no ar é que está já em processo de normalização a gente vai estar operando pelas duas vias e isso vai trazer mais conforto para o nosso passageiro em relação a ocorrência nossa preocupação maior estava em relação a estratégia operacional para que a gente pudesse mitigar e melhorar a condição do nosso passageiro no transporte a gente vai estar investigando e apurando mas como eu disse as últimas que nós tivemos todas tiveram derivação em ou furto ou atos de vandalismo bom é isso a gente vai seguir acompanhando e claro noticiar aqui assim que a linha 7 Rubi voltar a funcionar normalmente a operar normalmente nesta quarta-feira eu agradeço que o Luiz Eduardo Argenton diretor de operação e manutenção da CPTM conversou conosco aqui sobre os problemas de hoje mas deixo de novo aqui registrado viu Luiz essa questão que faz muita diferença para o usuário que é a informação nos canais oficiais que demora muito para chegar para quem precisa do usuário eu sei que você está cumprindo o seu papel você falou a informação que eu tenho é que a hora que aconteceu a gente noticiou mas foi quase foi um pouco mais de 25 minutos entre a falha e o anúncio oficial então só para registrar mesmo porque essa é uma reclamação recorrente eu te agradeço aqui pela atenção com o nosso ouvinte só finalizando então fazemos tudo e resolveremos esse problema porque a informação precisa ser realmente divulgada no momento em que ela acontece ok é isso obrigado viu um bom trabalho obrigado são 10 horas e 27 minutos valeu Elane também vai seguir acompanhando os ouvintes ainda participando aqui falando bastante sobre a operação aqui das linhas da CPTM nos painéis oficiais que a gente não pode confiar muito tudo normal agora no metrô tudo normal na CPTM exceto pela linha 7 Ruby